E um foragido, um foragido da justiça foi localizado pela polícia militar ontem à noite aqui na cidade. Foi preso por policiais militares do Choque Motos após ser constatado que ele possuía um mandado de prisão contra ele e um mandado de prisão por roubo. Tenente, mais um bom trabalho da polícia, né? Exato, as equipes policiais aí do Choque Motos, em patrulhamento rotineiro, suspeitaram esse indivíduo, optaram pela abordagem e constataram que contra o mesmo avião esse mandado de prisão. Ou seja, a polícia trabalhando e fazendo patrulhamento e prendendo quem está devendo para a justiça, né, Tenente? Exato, a finalidade da abordagem, a gente sempre reitera isso, é retirar das ruas pessoas com o intuito de cometer crimes, portando arma de fogo de maneira irregular, inibir outros delitos e também retirar essas pessoas que estão com pendências na justiça e, consequente, mandar de prisão. Tem conhecimento desse mandado aí, ô, Larson? Estava pagando a pena, não estava, regime semiaberto, qual que era a tua situação? Não quer se converse não, né? Então, tá bom. Será que não quer converse comigo? Também não quero converse com ele.